Na Zona Lab Rats, prepara-te para toda uma experiência de jogo. Isto é incrível! A única regra é diverte-te. Coleciona as cartas das tuas personagens favoritas e descobre as super habilidades que esconde cada uma delas. Vais consegui-las todas? Obviamente! Aproveita todos os desafios interativos nos novos episódios de Lab Rats. Boa! De segunda à sexta, a partir das cinco... Não há nada nessa ideia que eu não adore! Entra na Zona Lab Rats... Estás pronta? Vamos a isto! Do Disney Channel. Prepara-te para continuar a jogar enquanto desfrutas de uma missão atrás da outra com a maratona Lab Rats. Que espetáculo! Ainda agora comecei.